A experiência do técnico Tite é o caminho mais seguro para o EXA. Eu confesso que hoje, durante a coletiva, eu vi um comandante muito confiante e protagonista da situação. Como ele mesmo disse, estou mais adenor. E eu concordo. Os quatro anos entre a Copa da Rússia e a Copa do Catar deram uma serenidade inexplicável. Talvez porque a tal experiência nos ensina a dar o tamanho certo para cada acontecimento. E valor ao que realmente importa, né gente? Vivemos com a mesma intensidade sem deixar que a mesma intensidade nos controle. Peraí, aí não. Viramos protagonistas da nossa própria sabedoria. Porque ela nos mostra que tudo passa. E que cada segundo merece ser vivido e sentido intensamente. Porque afinal, tudo passa. A alegria da conquista. A dor de uma derrota. Tudo passa. Mas como manter o controle às vésperas de uma estreia numa Copa do Mundo sendo comandante da seleção brasileira? Aí veio uma outra voz da sabedoria. Do grande parceiro de caminhada, de vida. De quem o adenor confia de olhos fechados. Cléber Xavier nos fala exatamente o que traz segurança. Fica reunido todos os dias. De manhã montar palestra. Hoje a gente vai até tarde montando a palestra. Amanhã montar palestra. Café, almoço, palestra. Aí depois da palestra ficar nervoso pra ir pro jogo. Trabalho. Ardo. Duas Copas do Mundo. E muita sabedoria adquirida de uma comissão técnica vencedora. Passou pelas eliminatórias sem nenhuma derrota. 14 vitórias. 3 empates. Brasil avassalador. Brasil. Chegou a hora. A partir de amanhã, que a dança seja mais divertida, leve, cheia de gingado. Como a do Vinícius Júnior. Com o talento respeito à segurança de um Neymar trintão. A irreverência da garotada. A maestria do capitão Thiago Silva na sua quarta Copa do Mundo. Bora, Brasil! Rumo ao Hexa! A caminhada é difícil, a gente sabe. Mas também a gente sabe o caminho. Boa sorte, Brasil!